Olá, olá meus amigos, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Estamos aqui hoje com mais um Direito e Novela. Eu, professor Luciano Figueiredo, e meu querido irmão, professor Robertinho, Roberto Figueiredo. E vamos tratar de que hoje, Robertinho? Olá, meus amigos, que prazer estar aqui do seu lado, Lu. O tema de hoje é a novela Babilônia, e vamos explorar hoje a questão de cotas para negros em universidades públicas e universidades gratuitas. Lu, a personagem Cheryl Menezes, que é a Paula na novela, né, a atriz Cheryl Menezes, que é a Paula na novela, ela é uma advogada que entrou pelo regime de cotas e vai ter um probleminha na novela aí, que vai ser o mote da nossa discussão. Pra facilitar, vamos chamar o VT e depois a gente debate sobre isso, tá bom? Com certeza. Vamos lá no VT. Paula, jovem negra e moradora do subúrbio, na zona sul do Rio de Janeiro, entrou para a faculdade de Direito através do sistema de cotas. Ela morava com seu irmão no Morro da Babilônia, mas por se destacar bastante em sua faculdade, acabou conseguindo um trabalho no renomado escritório de advocacia de Tereza, passando a morar no Leme, onde começou um novo relacionamento. Por seu ótimo desempenho em uma causa, deixou de ser júnior e foi promovida a sócia do escritório. Além do aumento salarial e do novo status, Tereza presenteou Paula com um bônus especial como prêmio pelo sucesso. A cena chamou bastante atenção no horário nobre em favor do sistema de cotas, abrindo ainda mais espaço para a discussão desse tema. Pois é, gente, está aí, está aí a cena da Paula, com a Cheryl Mines, a Fernanda Montenegro, enfim, a questão das cotas, uma questão tão polêmica, na verdade, uma questão que visa evitar a exclusão e desigualar os desiguais na medida de sua desigualdade, não é isso, Robertinho? É isso aí, Lu. Fala-se muito em políticas afirmativas e a cota seria talvez uma expressão dessa política afirmativa. Como o tema é de direito constitucional, a gente convida hoje com muito carinho o nosso amigo querido, professor de direito constitucional do SES, Ormã Ribeiro, para dar a sua opinião a respeito desse assunto. Ormã, é com você, amigo. Olá, meus amigos, minhas amigas que assistem ao programa Direito e Novela, apresentado pelos meus amigos Roberto e Luciano Figueiredo. Em primeiro lugar, é um prazer enorme estar aqui a convite dos meus dois amigos para falar de um tema extremamente palpitante e sempre atual. A novela Babilônia, a personagem da Cheryl Menezes, a Paula, ela é uma advogada que entrou pelo regime de cotas na universidade e esse é um tema sempre muito polêmico. Eu venho aqui para trazer a visão constitucional para você que assiste agora. Bom, nós conhecemos o princípio da isonomia, o direito de igualdade, lá do artigo 5º da Constituição Federal e não podemos esquecer que o direito de igualdade, ele não proíbe discriminações. Em verdade, ele proíbe as discriminações indevidas. Como assim, professor? E existem discriminações que não são indevidas? É claro que sim. É a desigualação dos desiguais, uma velha lição que vem desde Rui Barbosa. Respeitar o direito de igualdade significa igualar os iguais, mas também significa desigualar os desiguais na medida das suas desigualdades. E é exatamente nesse contexto da desigualação dos desiguais que vem nos dias atuais, as políticas afirmativas. Eu penso que a política de cotas nas universidades, e aliás essa é a posição da jurisprudência brasileira, é uma expressão das políticas afirmativas. Nós não podemos negar que historicamente as pessoas que hoje são beneficiadas pelo regime de cotas, historicamente nunca tiveram as mesmas oportunidades, as mesmas chances, para efeito de se qualificar, para efeito de exercer em uma profissão. E é exatamente visando compensar essa desigualdade histórica que vem nos dias atuais a política de cotas. É claro que esse é um tema muito polêmico. Há aqueles que são contrários, entendendo que, na verdade, as cotas significam uma desigualação dos iguais, o que feriria o direito de igualdade. Mas não tem sido essa a visão da jurisprudência brasileira. Os tribunais superiores e também o Supremo Tribunal Federal já se manifestaram no sentido de que as políticas afirmativas são constitucionais, entre elas se destacando a política de cotas nas universidades. Muito bem, espero que você esteja acompanhando o programa Direito e Novela e esteja sempre atento a esses temas trazidos pelos amigos Roberto e Luciano Figueiredo. Um abraço para você, enorme prazer participar aqui e até uma próxima oportunidade. Estão aí, meus amigos, as belas lições do nosso queridíssimo amigo professor Ormã Ribeiro, competente professor de Direito Constitucional, que muito bem elucidou esta problemática. Este, então, foi mais um Direito e Novela. É isso aí, Lu. Muito bom ouvir sempre Direito Constitucional, ainda mais com o professor desse, grande professor aqui do SES. Gente, o tema foi cotas raciais, a novela foi Babilônia. Espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo, desse Direito e Novela de hoje. E dá o seu comentário aí no videozinho, chega lá embaixo e comenta a respeito disso, tá bom? Um forte abraço. Um abraço e até mais. Um abraço e até mais.